Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um desafio bíblico Descubra a Palavra E a palavra de hoje, ela contém sete letras E eu vou estar dando aqui algumas dicas para te facilitar Então vamos para o desafio Descubra a Palavra E eu vou estar revelando agora duas letras dessa palavra Que contém sete letras E as letras são a letra R e a letra O Primeira dica, é o nome de um monte Este monte está localizado em Israel Terceira dica, Elias desafiou os profetas de Baal neste monte, tempo E terminou o tempo, tempo esgotado Vamos ver qual é a palavra? E a palavra é Carmelo Se você respondeu Carmelo Parabéns, você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez Não fique triste, porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família E não se esqueça Inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2 Fiquem na paz E não se esqueça